Então, uma informação aqui para amigos do Centro-Oeste, Nordeste e Norte. Oh, mano, agora que passa para o Nordeste, cara! Antes, estaremos juntos. Tenho mais três meses para desbravar o Brasil. Nossa, mano, mais três meses. Gostei, mano, mano! Gostei! Teste era no Brasil. Salve, seres humanos. Tudo bem com vocês? Nós estamos de boa! E sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e conforme vocês podem ver. Estou aqui com os meus amigos... E o vídeo de hoje será aquele vídeo muito, mas muito top. Vocês sabem, né? Quando é vídeo de Joselino, vocês já vão me tacar no peito. Conheça muito mais do Brasil com o seu cantorano. E hoje nós vamos conhecer para onde o Joselino se enfiou dessa vez, né? Nós queremos saber. E sem mais de longas, já deixa aquele vosso like e ajuda aqui. Alcançamos a marca de 100 mil inscritos. Sem mais de longas, bora para o vídeo que deve ser muito, mas muito... Interessante! Olá, meus amigos! Estamos junto com a Polícia Federal. Graças a Deus, consegui atender o meu visto para mais três meses. Oh! Pelo apoio, porque tudo isso foi possível graças a ele. Então, uma informação aqui para amigos do Centro-Oeste, Nordeste e Norte. Oh, mano! Agora que passa para o Nordeste, cara! Estaremos juntos. Tenho mais três meses para desbravar o Brasil. Nossa, mano! Mais três meses! Mais tarde, hein? Opa! E aí, meus amigos, bem-vindos. Top demais, hein? Eu acabei de chegar aqui no estado de Espírito Santo, em especial na cidade de Vila Velha. É muito próximo da capital desse estado, a cidade de Vitória. São poucos quilômetros daqui. É só atravessar uma ponte aqui, que você já estará na capital desse estado. E aí, seu Espírito Santo, Vitória, já não confundi, já. Eu estive aqui na cidade de Rio de Janeiro, por volta das oito horas e vinte minutos. Aham. E cheguei aqui por volta das seis horas da manhã. Já me recepcionaram. Este é o quarto, não é? Que eu vou cuidar por esses dias aqui. Só que peguei um dia de chuva. Ah, eu quero dizer, parece que está chover, hein? Como vocês podem ver, está nublado. Aham. E agora eu vou vos apresentar aqui, os amigos que estão me decepcionando aqui. Oh, bandeira de Moçambique. Isso é incrível. Oh, é isso aí, galera. Aqui, a esposa do Francisco, olá. Oi. Cumprimentem aí os nossos amigos. Tudo bom? Está tudo. Tudo tranquilo. É um prazer, uma honra receber esse filho aqui na minha casa. Muita alegria com a presença dele aqui. E vamos dando uma força nele no like aqui e compartilhar seus vídeos, hein? Tamo junto, José Lirão. Tamo junto. Tamo junto. Pelo maçã. A recepção foi tão impecável. Opa, mano. Uau. Virou a companheira de Moçambique. Do Moçambique. Nossa. Nossa. Opa, camisa de Vasco. E o meu Francisco Arthur. E aí? E aí, sou o Arthur. Tenho 15 anos. E é um muito prazer receber você. E conhecer um pouquinho a nossa terra. Escreve aí, deixa o like. E aí, vai ser um vídeo bom, hein? Garoto maneiro. A comida preparada pela nossa chefe de cozinha. Uhum. Essa comida especial eu não conheço. Uhum. Vocambole de carne. Vocambole? Vocambole. Vocambole de carne. É a primeira vez que eu ouviu esse nome. É. É a primeira vez que eu ouviu esse nome. Vocambole de carne. O que é essa parada aí? Tô meitando? Vamos? É cheado com queijo e requeijão. Oh, queijo e requeijão. Vamos experimentar. E, pá, e aqui o Guaraná. Nossa, eu já tô gostando da recepção, hein? Hum, não podia faltar arroz e feijão. Hum, é muito parecido com... Lasanha. Estamos aqui na cidade de Vitória, aqui na Enseada do Suá. Uhum. Ali temos o shopping Vitória. Uhum. Nossa, que ponte bem grande, hein? É, é bem grande. A cidade de Vitória tem três pontes que ligam a cidade de Vila Velha e a cidade de Vitória. Opa. Essas duas cidades ficam tão, mas tão próximas. Está aqui o nosso amigo Francisco me levando para conhecer os pontos turísticos da cidade. Um abraço, Francisco! E aqui começa a Bahia de Vitória. Aqui é a Praia do Canto. A gente estava há pouco tempo naquela ponte e esses barcos são barcos de moradores deste bairro aqui chamado Praia do Canto. Uhum. E ali temos a ilha do Frat, é um bairro nobre. Uhum. E agora vamos para o centro histórico da cidade. Temos aqui a Bahia de Vitória, onde entram os navios para atracar aqui no porto de Vitória. Uhum. O porto da cidade de Vila Velha e deste outro lado, à minha direita, é o porto da cidade de Vitória. Do lado da Vila Velha e do lado da Vitória. Vê-se só como é que essas duas cidades são tão próximas. Parece o quê? Parece uma ponta desse lado do Icatembe. Sim, 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 parece isso. Exatamente, exatamente, exatamente. Até devemos escravar um pouquinho lá para demonstrar também. É, está mais ou menos assim também. Porto da cidade de Vitória. E lá em frente temos a primeira ponte da cidade de Vitória. A primeira, que chama-se a ponte 5. O teatro Carlos Gomes. Este teatro é muito famoso aqui no Brasil. Uhum. Do lado do teatro Carlos Gomes, temos esta praça aqui chamada Corra Pereira. Vocês já perceberam que sempre tem uma pracinha em cidades brasileiras? Sempre tem uma praça? Eu gosto bastante de ver isso, hein? Com uma estátua. É. Nós temos vários monumentos de grandes identidades. Por exemplo, este aqui é o doutor José de Melo. Temos mais uma estátua ali, mais uma... Não conheço a história dele, não. Várias em volta da praça. E com muitas bancadas aqui. As pessoas aproveitando o dia. Por ser um centro histórico, nós podemos observar aí pela sua arquitetura. Os edifícios são bem históricos. Dá pra ver. Porque a maioria das lojas... Parece mais da Europa. Porque este é o centro velho. Chamam de centro velho. Tem o centro novo. A maioria das lojas e estabelecimentos comerciais aqui estão fechados. As pessoas estão em migrar mais para o centro novo. Saem do centro velho, né? Centro novo. Centro novo. Centro novo. E agora vamos chegar aqui... Talvez por fluxo de pessoas. É um ponto turístico da cidade. É... Chapiscos. Lembrando que a primeira cidade do estado... B3. B3. Dificio Santo é a cidade de Vila Velha. E no próximo conteúdo será sobre a cidade de Vila Velha. Vila Velha. Vamos... Até... Vamos chegar até o lugar onde começou a cidade. E... É isso. Chegamos. Essa... É a catedral metropolitana da cidade. Nossa. Catedral? Catedral sempre tem um formato semelhante. Vocês já perceberam? Esse aqui, bem semelhante com esse aqui de Moçambique. Você quer ver? Várias cidades parecem o mesmo padrão. E... Eu volto que nós podemos observar. É um monte de prédios e edifícios antigos. E ali parece que está acontecendo uma feirinha. Esse tipo de construção, pelas pesquisas que eu fiz recentemente, É muito comum na Bahia. Esses prédios coloridos que eu acho bonito. E do lado daqui nós temos o Palácio Cândido. Nossa, bem grande. Nossa. E a distância é muito bonita. Também no Corumato. Este local foi erguido em 1551. Foi o colégio jesuíta. Inicialmente... Colégio jesuíta. Era uma construção pequena de palha. É uma das edificações mais antigas... De uma construção pequena de palha para aqui. Uma parte da cidade foi alterada. Essa é a prova física, esta ponte. Aqui passava mar, aqui passava água. Este lugar todo aqui. Inclusive a rodoviária da cidade do Espírito Santo, Onde eu desci quando cheguei, era tudo mar. E deixaram esta ponte aqui como uma lembrancinha aí. Uma lembrança. E aqui temos muito comércio, muitas lojas. Como? Vila Rubim. Vila Rubim. Meu amigo está me falando aqui. Chama-se Vila Rubim. Essa região aqui. Mercado de Vila Rubim. Opa. Opa. Caramba. Aqui tem algumas coisinhas. Queijo. Lei do queijo. Cidade muito calma. É, bem calma. Com as outras capitais onde eu estive. E também está organizada. Ah, mas não sei porque se viajar vir em uma cidade bem calma, Que nem aquela Fortaleza. A Fortaleza é bem calma, mano. E limpa. Limpinha. Limpa. Até porque em todas as cidades, pelo que eu vejo, são bem limpas. É. Vamos ver também. O nosso é lindo, é Nordeste, mano. É. Aqui o... Nossa, o Nordeste tem muita coisa também, hein. Como é longe, eu sou de cereais, pelo visto. Aqui alguns fogões. Fortaleza, Curitiba. Nossa, são bem caros, hein. A lenha, né? Que coisa mais linda. Já imaginou ter um fogão a lenha desses? É a lenha. A lenha. Nossa. É a lenha, sim. Abre aquela parte ali, não é? Coloca a lenha, é. Isso aqui que a gente usa para o banho. Tomar banho, essas coisas. Isso aqui, o que é? O que pode ser isso aqui? Gaiola para passarinhos? Não. Isso aqui coloca a lâmpada. Ah, é um candeeiro. Para decoração. Agora sim. Os amigos quando disseram que essas peneiras ainda aqui no Brasil são usadas, estavam certas. Ah, sim. Então, e a peneira? Uhum. Num museu. Parece aquele moçambicano, meu. Essas peneiras aqui ainda tem. Mas aqui parece mais para decoração. Essa esteira aqui é a cama de muitos moçambicanos. Sim, é, sim, é, sim. É, esteira, mano. É melhor. Crescemos dormindo nesses negócios aqui. É o jequim. 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 Algumas esculturas de bar eu até achei que fosse madeira, mas é baro. Interessante. Fizeram bem. Algumas mulheres africanas. Uhum. Algumas vestimentas aí coloridas. Interessante. Vejam só o penteado dessa escultura aqui. São missandas. Uhum. E o preço... Africanas mesmo. 30 reais, 30 reais. Com batom. Eu vi um dos pontos turísticos. Essas esculturas aí estavam muito caras. Aproximadamente aí mil reais. Eita, nossa. O preço muito barato, 30 reais. Nossa, dá para comprar vários. Vamos lá para a cidade de Vila Veia. Vamos almoçar. Vamos comer lá uma comida típica da cidade. Qual é o nome da comida? Amorqueca capixaba. Oh, Amorqueca capixaba. Já ouviu que ela é desse nome. Já ouviu também. Fala aí, meu amigo. O voo de parapente no Morro do Moreno. Vamos pousar na Praia da Costa. Oh. A animação é tão tarde. Vamos que vamos. E ali em cima daquele moro parece ser uma igreja, né? Aquela ali. Convento da Penha. Como? Convento da Penha. Ah, tá. Convento da Penha. É um ponto turístico. Quase visitar o estado do Espírito Santo. Oh. E a gente vai mostrar lá. Com certeza iremos lá. Oh, Francisco aí animado. A gente vai até aquele ponto. Chegamos então aqui no restaurante. O nome do restaurante é esse restaurante Atlântico. Fazendo um gaga desde 1967. 1967. Nossa. A comida deve ser boa. Sim. Até que já estou sentindo o cheio. Bora. Vamos tacar. Vamos tacar a comida. E muitas pinturas, muitos quadros com pintura e tal. Ela é bem alta. Ela é bem alta, hein? Vamos esperar aqui o nosso fraco chegar. Nossa, ela é alta. O que é que é só capixaba? O resto é peixada. O que é que é só capixaba? O resto é... Só peixada. Peixada, é isso? Só peixada. É isso? Não, sei o negócio. A peixada está servindo ali. O peixe é roubalo. O peixe é roubalo. Esse é roubalo? Roubalo. Roubalo. Aqui? É banana. 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 Banana na cozinha. Banana na cozinha. E aqui? Pirão. Pirão. E isso aqui que é? Arroz. Arroz? Arroz. Arroz? Arroz. Ah, sim. É. É. Tá, e agora vamos nos cerveja e vamos comer. Meus amigos, pensem numa comida boa. É. Comida gostosa. Deu água na boca já. Delicioso. Hum. Nossa, mano. Ah, ah, relaxa aí, Lero. Do Moreno. Lá conta o Moro do Moreno. E agora a gente vai ter que subir esse Moro. Já estamos atrasados. O amigo que vai nos levar. Gostei desse lugar aí. Nossa, uma subida assim, ó. No topo do Moro. Ah. Vou chegar todo bufado. Margarida aqui. Desejando boas-vindas ao Moro do Moreno. E ali algumas restrições, proibindo motociclistas, proibindo acesso de automóveis, né? Pra subir. É pra escalar mesmo. Uhum. Uhum. E o meu amigo me falou aqui que quando chegamos ao final de semana, lota de pessoas querendo aí ter essa aventura, ter um monte de jaca. Uhum. Jaca. Jaca não tem, Moçambique. Mas tem, Jaca. É Moçambique? Eu não ouvi. Bastante natureza aqui. Nunca vi jaca aqui. Um frisco puro. Interessante. Uhum. Você já viu o jaca? Não, ainda. Eu também não. Talvez não, mas esteja... Talvez... Mas mesmo o nome. Eu conheço o jaca vendo assim, tipo, nos vídeos, mas nunca vi. Não sei lá na região do Lino, assim. Lá na região do Lino. A comida brasileira faz magia. Veja o som. O meu amigo tem sessenta e dois anos. E tá caminhando de boa. Tá na minha frente. E ele já tá ofegado. É. Comida brasileira, gente. Mais uma trilha aqui, João Moreno. Afinal, quem foi João Moreno? Uhum. A história aí. João Moreno foi o primeiro faroleiro das terras concedidas a Vasco Fernandes. Coutinho. O que foi? Tá cansado? O que que o Zalino tá arrumando pra mim, Lino? Tá cansado, hein? Até o Lino já tá cansado. Menino. Ele que foi uma menguista. Não, eu só dei todas as equipas do Brasil. É. Todas. Eu também quero coleção de todas as equipes, todos os clubes do Brasil. Não. Eu não tinha. Agora, recebi várias. Eu vi de Ian. Ele recebeu de Ian, de Palmeiras. Inclusive essa aqui. É Vasco. Não, é Atlético Mineiro aquele, né? Não percebi não. É Atlético Mineiro, parece. Eles não têm medo, não? São bicicletas preparadas para isso. Nossa. Os caras estavam fecantes. E então, meus amigos, já fim da linha já estamos aqui. Nossa, olha só. A vista, mano. Nossa, foi um cansaço. Foi um grande desafio. Mas chegamos. E está aqui o nosso amigo já tentando aí sintonizar. E aí, mano. Esportes radicais. Ih, Lino subiram isso. Eu sei como é o Lino. Mas não teria coragem. Ele está tentando onde é que fica melhor. Já que está um dia assim. Esportes radicais. Parou de chover há pouco tempo. Então eles estão vendo. Olhou dos lugares que dá para voar. Mas provavelmente vai dar certo. A gente vai voar com o nosso amigo aqui. Vai voar? Vai voar, mano. Vai voar. Vai voar. Olha aí. Não, não, não. No sangue. Ali tem uma pedra. Eita. A pedra do quê? Qual é o nome da pedra? Lá é a pedra do sapo. É, pedra do sapo. Deixa eu só dar uma caminhada aqui. Como? Ali é a praia secreta. Muito famoso. Ali? É. Praia secreta. Lá é o farol de Santa Luzia. Ah, tá. Praia secreta, Santa... Farol de Santa Luzia. Santa Luzia. Essa outra vista é incrível. Sensacional. Quando eu não vi ali. E ali tem música... Tem uma música aí que eu já vi. Foi na terra de Santa Luzia. Ou seja... Que encontrei uma morena... Não lembra? É. Mas lembra dessa música aí? Talvez tu vá falar desse lugar aqui, hein? Pontes. E essa região aqui já é o centro... Da Verapônia. Da Verapônia. Da Verapônia, né? Temos o centro histórico, que é o centro velho. E essas regiões aqui, essas bandas aqui, já é o centro novo. Novo. E lá tô vendo outros prédios. Não sei se é a mesma cidade ou não. Mais pra frente. Outras regiões lá. Não sei se faz parte da cidade de Vitória ou não. Barcos, navios nas águas. Talvez sejam... Alguns. Não sei se todos os navios são de carga ou se alguns são de pesca. Não sei. E esses animais aqui no Brasil chamam de galinha de Angola. Galinha de Angola? Galinha do mato. Galinha do mato. Sim, nós chamamos galinha. Nosso amigo já vai voar. Opa. Vejam. Tá indo. Eita, mano. Eita. Nossa. Nossa. Mano, você tem que... Isso aqui não pode ser uma pessoa que tem medo da altura que nem eu. Meus amigos, hoje é dia seguinte. É. Infelizmente ontem não conseguimos voar porque o vento não tava bom. Uhum. E hoje de novo viemos aqui um outro moro. Uhum. Qual é o nome deste moro? Moro da costa. Moro da costa? É. Moro da concha. Moro da concha. Da concha. Mas mesmo assim... Não voa. O nosso chefe aqui que iria nos levar pra voar, diz que o tempo não tá favorável. O macaco, se não sabe dançar, diz que o chão tá doido. Oh, Lino. Será mesmo? Não dá. Eu tava com tanta expectativa de voar de... Mas a temperatura tá ótima. Não tá dando, não. Deve tá forte. Ah, mas eu entendo. Talvez não queira. Eu pensei... Talvez não tá criada justificativa, Lino? Aí eu se criaria. Mas, nossa, eu tenho medo da altura. Pra gente ter essa experiência, né? De parapente. Mas parece que não vai ser dessa vez. Vamos ver. E... Estamos nessa praia aqui. Qual é o nome dessa praia? Barra Juku. Barra Juku. Barra Juku. E... Tá acontecendo aqui um esporte. Um campeonato que tá acontecendo aqui. Campeonato. Olá, como é que estás? Beleza. Beleza. Eu quero te ver, irmão. Mas acredite que terei essa experiência. É. Então, meus amigos, eu sou o Joselino. Espero que tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Temos um encontro marcado no próximo vídeo. Tchau, meus amigos. É. Top demais, mano. É. É. Joselino, vai nos falar bem esse negócio. Que o dois dias juvento não tava bom, não. É. Desculpeio. É. Mas eu... Não vou mentir. Eu tenho medo da altura, mas eu sinto que, ó... Chegando lá, a coisa será outra. A coisa tem que ser outra. Mano, eu gostei. Primeiro, Joselino conseguiu colocar a... Como é que é? Verbar? Verbar? Ou prolongar? Mas a data do seu visto pra mais três meses, mano. Isso é... Meus parabéns. Meus parabéns. Se prepare, galera do Nordeste, mano. Não vejo a hora do cara visitar o Nordeste. Fortaleza. Fortaleza. Esses lugares, mano. Pernambuco. Recife. João Pessoa, mano. Todo lugar do Nordeste. Tem que conhecer, mano. Porto de Galinha. Mano, são tantos lugares que ele precisa. Mesmo é conhecer. O Nordeste tá cheio de coisa. E outros lugares que também que ainda não visitou. Mas é isso, família. Obrigado por terem conferido mais um vídeo. Não esqueça de deixar aquele like e inscrever-se no canal. E ajude a família que alcançou a marca de 100 mil inscritos. Contamos com cada um de vocês. Aí, eu até encontrei. Você que tá descalço aí, já taca seu like. Mesmo se tiver com chuteira, hein? Chuteira ou calçada, sei lá. Então, é isso. Uma brincadeirinha básica aqui. Beijo, abraço, família. Vemo-nos no próximo vídeo. E fiquem ligados que, ó. Será que o Nino vai pular? Será? Será que o paraquedas vai pular? Eu não sei se terem a coragem, né? O cara tem que saltar de paraquedas. Não pode bobear, não. Tem que saltar. Até o próximo vídeo, meus queridos. Fiquem com Deus. Vemo-nos. Fuuuui.